Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 DJ, passa o botão Ela achou que minha mente balançou no coração Que na minha linda que me deixe de tesão Toda gostosinha, muito ajudante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda, deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela mexer a bunda, deixa ela mexer a bunda Deixa ela mexer a bunda Deixa ela吊 a bunda